Quer comprar e vender skins com segurança, pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CS GO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Salve, salve baseado para a Climica S e eu sou o Saulo Imanos. Hoje eu estou aqui em live para fazer um vídeo que vocês tanto gostam. Eu já fiz alguns vídeos desse aqui no canal e vocês gostaram muito e pediram outra vez esse vídeo aqui no canal que é a cada morte no CSGO. Eu tenho que abrir uma caixa e vamos torcer para hoje vir a faca. Se gaming quiser, hoje vir a faca. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Lembrando que esse vídeo, como todos os outros aqui do canal, é patrocinado pelo CSGO.net, o melhor site de abrir caixas atualmente. Caso você queira abrir caixas no CSGO.net, o link do site está aí na descrição. E usando o meu cupom promocional, que é o SALGO, você ganha 35% de bônus. Adriano, mostra aí para a galera algum dos meus profites no CSGO.net e também como utilizar o cupom, vai! Veio uma Cavulcan de 630 dólares. É o quê? Olha isso aqui! 630 dólares. Mano, 740 dólares na verdade. Essa StatTrek Factory New. Está aqui. 4.100 reais. Imagina, uma caixa de faca, uma bairro metodópolis. Imagina. Uh, M9 Fade! Boa! Boa quanto? 546 dólares. Safe do Safe. E se você quiser depositar aqui no CSGO.net, o link do site está aí na descrição. Você clica no botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom SALLO, S-A-O-L-L-O, como está aparecendo aqui em cima, para ganhar 35% de bônus do seu depósito. Aí depois você clica em adicionar fundos à conta, caso você queira depositar por cartão de crédito ou Bitcoin. Caso você queira depositar com skins, você clica em com skins, caso você queira depositar via boleto bancário ou transferência bancária via G2AP. Aí você sempre utiliza o cupom SALLO para ganhar 35% de bônus. E galera, também, para quem utilizar o meu cupom no CSGO.net esse mês de outubro, vai estar participando do sorteio da Karumbit Lores StatTrek de 3.500 reais. Para participar, é só utilizar o cupom SALLO no CSGO.net, e quanto mais vezes utilizar, maior a sua chance de ganhar e mandar print no formulário que está na descrição. Atualmente, eu estou patente Águia, Águia 2. Vamos ver se vai dar bom essa partida. Comprei 30, opa, sub, Pedro Capman, obrigado pelo sub, lembrando, estou ao vivo agora, twitch.tv barra SALLO, se você não me segue ainda. Vem assistir as transmissões ao vivo do menino SALLO. Ó, rapaziada, eu comprei 30 caixas e já vou comprar 20 chaves, mano. Como é impossível eu morrer 30, mano, se eu morrer 30 vezes na partida, pode me chamar de boot. Então, eu vou abrir uma agora aqui para começar. Porque se eu morrer 30 vezes, mano, é 30 tá para a minha cara, porque 30 vezes numa partida eu morrer, tá de palhaçada. Vamos começar aqui então, já vamos estartar esse comp. Sabe, salão não, fortalece eu com uma faquinha básica. Ó, mas tem como você ganhar uma faquinha mais do que básica. Tem como você ganhar essa M9 Doppler Pink Galaxy com float 0.01. Para participar do sorteio, entra no meu Instagram, o link tá no comentário fixado, galera, do vídeo. Tá no comentário fixado o link dessa publicação. Essa baioneta M9 Doppler vale 4 mil reais. Para você participar, entra no link que tá no comentário fixado, que você vai diretamente para o post desse sorteio. Inclusive, esse sorteio vai ser realizado hoje à noite. É, esse sorteio vai ser realizado hoje. É, hoje, hoje. Hoje, dia 5, no caso, hoje à noite. Ou dia 5 ou dia 6, não lembro. Não lembro, não lembro. Então, se você quiser ganhar essa baioneta Doppler, Pink Galaxy, link no comentário fixado. Adriano, conta para mim, você acha que vai dar bom ou vai dar ruim? Vamos sério. Vamos lá, achou a mireijizinha. Agora, não é mais o Saulo que tá jogando, mano. É o Monster Saulo, tá ligado? Monster Saulo. Mulher louco, processo excelente. Vem, vem, vem com o Saulo. Vamos aquecer, ó. Skinzinha tá ok. Vamos ver se a skill tá ok, né, mano? Isso é importante. Ó, tem, ó, tem, tem, ó, 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 opa. Temos um problema, temos um problema. Lembrando, a cada morte que eu tiver aí no jogo, uma caixa será aberta. Entrando, ó. Eita, papai! Mano, o que que eu tô querendo trocar com o cara de Digo e eu de MP9? Não tapa na minha cara, né, mano? Ah, leigo. Leigo, chama eu de leigo, vai. Chama eu de leigo. Bom, bl... E me vai passar ele, vai passar ele, vai passar um L, vai passar um L correto. Um monte L, um monte L. Na frente da... Tem um drop bem ruim, hein? Tem, mano. Tem uma tira sozinha, mano, que salta aqui, ó. Sim. Mas nós temos um monte de tiro de alvo, velho. Você acha? Eu acho, velho. Uhul! 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 Vector New! Vector New StatTrek! Opa, 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 temos 500 reais! Uhul! 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 Um ponto дальше. Um ponto cheio de emp Sicher. Um video. 儿o. Uhul! Uhul! Vector New StatTrek! Vector New StatTrek! VectorNow! Vector New StatTrek! E rapaziada, vamos fazer o seguinte Eu vou sortear no comentário desse vídeo Todas essas skins que estão escrito Novo em cima, novo, 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 novo Todas as skins menos a Glock Menos a Glock, então eu vou distribuir Nos comentários só pra quem assistiu o vídeo até o final Se você assistiu o vídeo até o final, deixa o like no vídeo Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações Comenta, hashtag assisti até o final E o seu trade link do lado Então manos, esse foi o vídeo, se você gostou Deixa aquele like, se inscreve aí no canal Eu vendo nessa, um beijão do saldo Pra todos vocês e fui Tamo junto, nens Tchau, tchau 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 Tchau